O Ministério da Educação muito com o estudante Sira presta homenagem ao estudante do professor na Beretta de Incidente e a Banco, Tailândia. O Ministério da Educação muito com o estudante Sira presta homenagem ao estudante do professor na Beretta de Incidente e a Loura da Lávia, onde resulta o estudante Ruanulo Reis no professor na entolo a convida. Tua Dulce de Jesus durante o governo de Rússia e Princesa de Tailândia e a relação especial com o Ministério da Educação notou a atenção para o setor de educação no Timor-Leste. A educação é uma oportunidade de cinco minutos para o setor de estudantes de Ruanulo do Ministério da Educação e o serviço de parceria com a Princesa Mahatjá a crescer em Drongos e Tailândia. Foi apoio para o Ministério da Educação. Eu vou ter uma oportunidade de falar, mas eu simplesmente tenho tudo a minha sentido de condolência. Eu vou ter uma oportunidade de estudante Sira, onde nós professores Sira, para a família, onde nós vamos para o Ministério da Educação da Tailândia. E a relação especial do Ministério da Educação, o Ministério da Educação, o Ministério da Educação, é uma oportunidade de estudantes de Ruanulo do Ministério da Educação.